A partir do próximo ano será obrigatório o uso de simuladores de direção em todas as autoescolas do país. A regulamentação vem no Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. A tecnologia da realidade virtual pode melhorar a formação no motorista e assim tentar reduzir o número de acidentes. O equipamento desenvolve habilidades sensoriais e motoras, além do autocontrole emocional do futuro motorista. A redação da NBR preparou uma reportagem que mostra para você as vantagens do uso deste novo equipamento. Atualmente, quem for tirar a carteira de habilitação na categoria B, que é para quem vai dirigir automóveis e comerciais leves, tem que fazer no mínimo 20 horas de aulas práticas. A determinação é do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. Depois de ter sido aprovada na parte teórica, Maria das Dores, de 43 anos, está fazendo as primeiras aulas práticas de direção. Antes, nunca havia ligado um carro. É um pouco difícil, né? Mas a gente tenta fazer assim o melhor possível. E agora, para ajudar o aluno que está tirando carteira de habilitação a ficar mais tranquilo e ter segurança, o CONTRAN determinou o uso de um simulador de direção. Com a nova tecnologia, os futuros condutores vão ter as primeiras experiências sobre o funcionamento de um automóvel antes das aulas práticas nas ruas. Os instrutores vão reproduzir no simulador situações de risco, como congestionamento, chuva e pouca luminosidade. Lições que vão desde acender os faróis até sair numa rampa. Tudo isso num ambiente virtual e didático. A partir de julho do ano que vem, o uso do simulador de direção veicular será obrigatório em todas as autoescolas do país. Serão cinco aulas de 30 minutos que vão tornar o aluno mais preparado para as aulas práticas. Todo desconforto que o aluno que nunca dirigiu se submete nas aulas de direção, ele vai ter uma situação controlada, onde vai economizar para a autoescola, para os centros de formação de condutores, combustível, freio, a mecânica, o tempo do aluno. E, com certeza, saindo da parte de simulação, quando ele for pegar um veículo, de fato, ele vai estar muito mais aclimatado, muito mais adaptado. Um aluno com uma certa confiança vai melhorar bastante a vida da gente. Todos os anos, 43 mil pessoas morrem em acidentes nas ruas e estradas do Brasil. A obrigatoriedade do simulador faz parte de uma série de ações do governo para alcançar a meta da Organização das Nações Unidas, de reduzir em 50% o número de mortes e feridos no trânsito. Esta é mais uma ação do governo visando a melhoria do condutor, visando também a diminuição de acidentes no trânsito. Com o simulador, ele vai ter a possibilidade de passar por condições adversas, chuva, neblina, garoa e outras situações de risco, que no dia a dia ele talvez não pudesse, durante o período das aulas dele no centro de formação, passar. Então, ele já vai ter essa formação no simulador.